Por você eu luto, por você eu venço, por você eu curo, eu paro no tempo Por você eu faço e depois faço, por você eu quebro o olho e todo o embaraço Por você eu entro e exigio a conalha, e ainda passeio nela com você Por você eu faço até o gigante te promover Aleluia E me cai ao teu lado, desde tua direita, e de a de depois eu estou na beleza Cego o inimigo, muda a estratégia, põe os cantores pra cantar e meia-meia Você não entende, mas eu estou trabalhando, pode até doer, mas por você eu estou lutando Enquanto trabalho por você, você vai me adorando Aleluia Então jubila, adora, exalta, dá glória Te entrega por completo, pois eu já te dei vitória É tempo de cantar, de me enaltecer É tempo de sorrir e ver o que eu posso fazer A voz está aberta, prepara